Fala seres humanos que respirar oxigênio, tudo bem com vocês? Eu tinha que gravar a introdução de outro vídeo, mas eu tinha também que falar de uma coisa que aconteceu recentemente De uma série que foi lançada recentemente e que tem aí os 8 capítulos já, que é His Dog's Materials Por que eu tinha que falar dessa série? Por quê? Porque eu fiquei impressionado com o que aconteceu comigo E lembrem-se, é uma crítica à série, é um review da série Então, sim, haverão spoilers aqui Mas o que aconteceu, Luiz Augusto? Eu fui assistir a série não sabendo do que a série se tratava Só que aí eu comecei a assistir e eu comecei a ver uns nomes semelhantes a alguma coisa que eu já tinha visto antes Uma história muito semelhante a uma história que eu já tinha visto antes E de repente eu notei que, na verdade, é uma série, né, do A Bússola de Ouro Que é aquele filme que passava na sessão da tarde, sabe? Na verdade, eu já tinha descoberto que esse filme é baseado em um livro chamado também A Bússola de Ouro Que é de uma coleção chamada As Fronteiras do Universo Só que, pelo His Darks Materials, eu não consegui identificar que era isso, entendeu? Mas, enfim, falando da série mesmo em si, assim, cada personagem, sobre o engredo da série Assim, eu já tinha conseguido ler o livro até certa parte Então, certa parte da história do livro eu não sei Então, eu não vou dizer aqui que tudo está adaptado de uma forma belíssima Mas, assim, eu gostei muito da adaptação Eu achei uma adaptação melhor do que a do filme até a parte em que eu li do livro Eu sei que tá bem semelhante e bem mais, assim, caprichado, entendeu? Parece que você vai assistindo, você vai lembrando da leitura que você fez do livro, sabe? Quando acontece dessas É muito raro, porque, na verdade, a maioria das adaptações de livros para, né, séries Não é em série mesmo, assim, em série de capítulos São mais para séries de filmes, né Tipo As Colônicas de Narnia, Harry Potter Então, é bem raro de isso acontecer Mas, né, tá vindo aí uma leva de séries que vão adaptar livros E, inclusive, uma dessas é His Arkham Materials Uma também vai adaptar aí As Colônicas de Narnia Mas, quando lançar, a gente fala, né Porque ainda não dá pra falar Bom, uma coisa Sim, spoiler Saiam daqui Que, assim, eu tinha muitas dúvidas sobre a Senhora Coulter Porque a Senhora Coulter, ela era, basicamente, assim A menina, a mulher que pegou a lira lá, né Que é a protagonista E levou pra casa dela E daí descobrimos que ela tinha ligações lá Com o Magisterium, com os Gobblers Que são raptores de criança E que fazem mal a crianças E eu tinha muitas dúvidas sobre ela Porque, assim, ela disse no filme pra lira Que ela era a mãe da lira Mas, assim, eu... Eu fiquei com um pezinho atrás no filme Porque ela falou, mas ela falou de um jeito Que parecia que, na verdade, ela tava Nada mais, nada menos Do que tentando manipular a menina E, assim, na série é bem explicado Não é ela quem fala pra lira Que ela é a mãe da lira É a gípsia lá A mulher que eu não lembro o nome Mas, enfim Mas, enfim Foi uma surpresa bem grande pra mim Ter encontrado essa série Porque, assim, tava me recomendando E várias pessoas já tinham me recomendado Sabe? E eu já tinha noção Que era a adaptação de uma série de livros Mas eu não tinha ideia do que fosse E quando eu cheguei pra assistir Era bem semelhante à Bússola de Ouro E daí eu lembrei E daí eu falei Meu Deus! É a série daquela série de livros Que eu tinha pensado em ler Muito tempo atrás E que eu só fui até uma parte E não li mais Mas, enfim Agora eu tô mais curioso Pra ler os livros Eu não lembro por que Que eu parei De ler A Bússola de Ouro Mas, a partir da De assistir esses capítulos Da série Eu acabei Desenvolvendo uma vontade Muito grande De ler os livros O livro da Bússola de Ouro De novo E também De ler Os outros livros Da série Outra coisa Que eu tenho pra falar É que eu já tenho Teorias Mas, assim Eu tenho que ler Procurar Saber Pra poder trazer Essas teorias Pra vocês Por quê? Porque Como eu não li os livros Pode ser Que em algum momento Eu acabe me contradizendo Por causa Dos livros Porque, às vezes Tem alguma informação Que nas adaptações Não tem Mas Isso aí A gente vai pensando Com o tempo Isso aí A gente vai vendo E, sim Vamos ter conteúdos Sobre Rezar Com o Meteorals Meteorals Parece que eu tô falando Meteoro, né? Vamos ter conteúdo Sobre A Bússola de Ouro Vamos ter conteúdo Sobre os livros Dessa série E é isso, gente Eu espero que vocês Tenham gostado Outra hora A gente Discute aí Pra Falar mais Sobre o Bó Não tô falando De cocaína Da série mesmo, tá? Então é isso, gente E Tchau Tchau Tchau